Senhor governador, no Brasil existe 13.386 clubes, canalizando isso aí, 56 milhões de associados e sócios torcedores. Nós estamos aí prontos para ser canalizados e voltados para o esporte. Segundo o Censo Olímpico, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, dos 259 atletas brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos, 227 são oriundos dos clubes sociais. Portanto, a média de 87,96%, arredondando quase 90% dos participantes dos atletas são oriundos dos clubes sociais. Que a federação venha aqui agradecer ao senhor por mais esse momento, por essa determinação na formação de atletas. Mas, sobre isso, Minas Gerais tende a ganhar com isso. Minas Gerais, sem dúvida, vai se destacar nos Jogos Olímpicos de 2016. O responsável por isso, senhor Excelência, os secretários, demais autoridades.